Um acidente no contorno norte, um caminhão bateu na traseira de um carro, duas pessoas ficaram em estado grave e precisaram ser socorridas e levadas rapidamente a uma unidade de saúde, porque corriam o risco de morrer. Vamos ver a reportagem. Eu achei que ia morrer na hora, porque o carro tombou do nada e tombou de novo. O acidente aconteceu na BR-376, próximo ao viaduto da Kakogawa. Socorristas do SAMU, SEAT e Corpo de Bombeiros e um médico foram acionados. O carro, onde estavam as cinco vítimas, ficou completamente destruído. Dentro, estavam dois homens e uma mulher, que tiveram apenas ferimentos leves, além da motorista e de outra mulher que estava no banco do carona. Essas duas vítimas ficaram gravemente feridas. A motorista sofreu traumatismo crâniano e suspeita de fratura nas pernas e no braço. A outra vítima, também com suspeita de fratura nas pernas. Nesse momento, socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros retiraram uma das vítimas do carro. Ela vai ser colocada na ambulância, está bastante ferida. A outra vítima já está dentro da outra ambulância, também com muitos machucados pelo corpo. Tivemos que fazer vários tipos de técnicas que nós usamos aqui para poder tirar, sem o menor esforço possível, para poder movimentar ela e causar danos mais severos na coluna dela. O carro foi atingido na traseira por um caminhão. Foi quando a motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de proteção que divide as pistas. O veículo capotou por pelo menos quatro vezes. O motorista do caminhão parou logo após o acidente e prestou socorro às vítimas. Sem se identificar, ele contou como tudo teria acontecido. Um caminhão entrou na frente do Onix para cortar o que estava subindo. O Onix foi e freou no zero, na faixa da esquerda, de uma faixa que não tem como parar nessa faixa. O cara freou no zero, a mulher foi, ela freou no zero, ela não sabia o que ela fazia. Eu fui e consegui desviar o máximo que eu consegui. Ainda pegou, ainda na beiradinha do carro dela, a ponta do meu caminhão. Ela subiu em cima da mureta e capotou o carro. As duas mulheres gravemente feridas foram levadas para o hospital universitário. Os outros ocupantes do carro recusaram o atendimento médico. Durante o atendimento às vítimas, o trânsito na rodovia, sentido a Sarandi, ficou parcialmente interditado e deve permanecer assim até a retirada do veículo. Para um dos ocupantes do carro, foram minutos que pareciam eternidade. Momento que será difícil de esquecer. Eu achei que ia morrer. Eu achei que ia morrer na hora, porque o carro tombou do nada, tombou de novo, e já parou assim, minha amiga sangrando do meu lado. Eu consegui pegar um pano e minha porta não abria. E ela queria, falando que iria desmaiar, eu consegui tampar o sangue da cabeça dela para não escorrer mais, porque correu muito sangue. E eu já até esperava os bombeiros chegarem. Você achou que ia morrer? Eu achei que ia morrer. O outro carro que teria causado o acidente, o Onix, fugiu do local. O culpado foi o Onix. Ela ainda chegou a bater no carro, no Onix, e o Onix ainda fugiu. Obrigado. 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 Tchau, tchau.